Boa noite. Todo mundo me escutando aí? Beleza? Gente, eu falei boa noite, mas é bom dia, né? Então, primeiramente, bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade de estar passando um pouquinho desse projeto que eu tenho para vocês. Eu sei que entre vocês existem profissionais de diferentes áreas e com diferentes atuações também, mas que usam a tecnologia como meio de impulsionar produtos, serviços e processos. Então, primeiro, eu agradeço a vocês por essa oportunidade. Agradeço a Campus também por criar esse momento de integração. Bom, gente, meu nome é Diego Rodrigues. Eu vou estar falando um pouquinho com vocês hoje sobre aprendizagem inteligente em jogos educacionais com o uso de mineração de dados e machine learning. Aqui estão algumas instituições que eu sou vinculado. Atualmente, sou professor do Instituto Federal do Tocantins. Também sou vinculado à Universidade Federal do Goiás, ao Instituto de Informática do Goiás. Faço parte de um grupo que se chama Guarabotes, que é um grupo de estudo de robótica e outros estudos relacionados à tecnologia, onde fazemos trabalhos sociais com a comunidade. E também sou vinculado à UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Naquela QR Code tem meus contatos. Esse projeto que vou apresentar para vocês, vou apresentar de uma forma geral, mas estarei disponibilizando todos os códigos fontes, os métodos que foram utilizados. Para quem quiser, é só mandar um e-mail para mim, que eu retorno com o link para vocês estarem baixando o conteúdo. Bom, a tecnologia falhou um pouquinho aqui, mas vamos lá. Aqui está um pouquinho do percurso que eu vou passar com vocês. Vou mostrar um pouquinho da minha formação acadêmica, para que vocês possam entender onde eu atuo e em que parte eu atuo dentro desse projeto. O grupo de pesquisa que eu faço parte e as linhas de frente que nós atacamos dentro dessa área de estudo de machine learning, mineração de dados. Um pouquinho do contraste que existe hoje dentro dos jogos educacionais. Uma pesquisa bastante interessante que envolve esse tipo de dado. Um protótipo que foi construído. Então, vou apresentar para vocês o protótipo que fez uso da integração dessas tecnologias. O método que foi usado, mostrar que nem tudo foram flores, que nós tivemos uma série de dificuldades em cima do processo de integração e como nós superamos essas dificuldades. As ferramentas que utilizamos, projetos de futuro e uma mensagem final. Bom, eu sou formado em análise de sistemas. Tenho uma pós-graduação em gerenciamento de projetos e em educação empreendedora. Tenho um mestrado profissional em modelagem computacional de sistemas e sou doutorando em ciência da computação. O grupo de pesquisa que eu faço parte, ele está vinculado, ele tem algumas linhas de frente. Então, dentro da área que envolve esses conceitos de inteligência artificial, machine learning, e mineração de dados, nós atuamos principalmente nessas linhas, que é rastreamento e classificação de alimentos, tanto de alimentos com base na sua origem. Então, com base nas características de elementos químicos do alimento, nós fazemos um trabalho para rastrear de onde esse alimento teve origem, qual país, coisa do tipo. Fazemos uso de mineração de dados com base de dados governamentais, tanto do Brasil quanto de outros países. Fazemos um trabalho relacionado a desenvolvimento de algoritmos de mineração de dados e de aprendizagem. Então, nós pegamos os algoritmos que estão vinculados ao mercado, que já estão em ferramentas comerciais, e fazemos ajustes para que esse algoritmo possa funcionar de maneira mais adequada e eficiente em algumas situações específicas. Trabalhamos na construção de métodos de reconhecimento de padrões e de conhecimento. E também atuamos com dados sociais e dados educacionais. Dentro desse contexto, é apresentado várias linhas e existem diferentes denominações, nomenclaturas para isso que é estudado. O SAS fornece esse entendimento, onde essas áreas se encaixam, mas a nível geral e para a apresentação aqui, eu vou me direcionar tudo como se fosse reconhecimento de padrões para que a gente possa falar a mesma língua aqui. Os jogos educacionais, eles têm um processo que... O jogo educacional, ele não nasceu junto com o smartphone. Então, os jogos educacionais, eles já são bem mais antigos e eles têm um propósito bastante interessante, que é gerar aprendizagem, gerar conhecimento para aquele público que ele está voltado. O público em questão, que foi utilizado nesse projeto, foram crianças na faixa de 2 a 3 anos de idade. Foi o público. E esses jogos, eles têm sido migrados por diferentes desenvolvedores, por diferentes empresas para a plataforma digital. Então, o jogo educacional, de maneira tradicional, ele é físico, na sua grande maioria, e você tem aquele processo que é acompanhado por um profissional da área da educação, que acompanha e tenta entender todas as dificuldades e necessidades que uma criança pode apresentar nesse processo. E esses jogos, eles são migrados para a plataforma digital, muitas vezes de maneira sem filtro. Então, eles são migrados, só para ser migrados para a plataforma digital. E nós empurramos para as nossas crianças, e está lá a criança num processo de aprendizagem e uma propaganda. Aparecendo do nada, uma propaganda lá no meio do processo. Então, o projeto aqui, ele é um projeto acadêmico e ele não tem um foco comercial. Então, nós não vamos entrar nesse assunto de monetizar ou qualquer coisa desse tipo. Mas se faz uma pergunta que é no sentido de, será que esses jogos educacionais da plataforma digital, em formato digital, eles estão trazendo os conceitos principais dos jogos educacionais de maneira tradicional? Ou seja, eles estão gerando conhecimento, estão gerando aprendizagem para as crianças que estão utilizando aqueles jogos? Ou até mesmo, atendendo as necessidades que cada uma delas tem? Porque as crianças, a faixa de idade que a gente trabalhou é de 2 a 3 anos de idade. Mas a faixa de idade de 2 a 3 anos de idade, meses entre eles, significa muita coisa. Porque elas têm maturidade diferente, têm um jeito de pegar o smartphone diferente. Então, tem séries de particularidades que se você simplesmente pegar, ah, um jogo quebra-cabeça, por exemplo. Vamos transformar na plataforma digital? Vai lá, menino, joga aí, aprende alguma coisa. Às vezes, não gera esse processo de aprendizagem. Então, sobre o uso, a Opinion Box e a Mobile Time, em outubro de 2018, se vocês jogarem no Google nesse formato, vocês vão ter acesso a toda a pesquisa, de maneira completa. Aqui eu trouxe só alguns dados dessa pesquisa. Eles pesquisaram 2.172 pais com crianças de 0 a 12 anos de idade e fizeram a seguinte pergunta. Como os pais, como eles avaliavam o uso do smartphone por crianças? O que é que eles achavam do uso? 50% deles, de acordo com a pesquisa, acham que as crianças usam mais o smartphone do que deveriam. Também não estou aqui para entrar no mérito se é saudável ou se não é, porque eu mesmo acho que uso demais. Mas, vamos lá, quantos de vocês aqui já viram ou fornecem um smartphone para uma criança jogar ou qualquer coisa desse tipo? Vocês já viram alguma situação dessa? A criança lá jogando o celular? Então, a gente sabe que isso é real, né? Existe. Outro dado interessante que eles trazem é que 1 em 10 crianças de 0 a 3 anos já possuem smartphone e 55% não tem, mas usam o aparelho dos pais. De fato, a gente sabe que isso ocorre, né? Existem crianças hoje que já tem perfil em todas as redes sociais conhecidas, até no LinkedIn. já se preparando para o mercado de trabalho, né? Então, é o seguinte, pensando nesses aspectos, nós construímos um jogo de maneira bem trivial, o jogo não tinha nenhuma complexidade exorbitante, o jogo simples, até porque nós seguimos alguns padrões. Primeiro, a ideia do jogo era trazer do tradicional, ou seja, o jogo educacional tradicional, realizado de maneira física, acompanhada por um profissional da educação, a gente pegava esse jogo e tentou transmitir, colocar esse jogo na plataforma digital da maneira mais fiel possível. Ou seja, não pensamos em nada comercial, fazer propaganda, qualquer coisa desse tipo. Não pensamos em nada nesse sentido. Só trazer o jogo fiel. O jogo que foi feito é um jogo que envolve letras e números e tem alguns módulos separados, obviamente. Letras, então as letras ou caem, aparecem na tela caindo, ou aparecem as letras com uma pergunta que é feita em dois idiomas, né? Então, geralmente pergunta, encontre a letra tal, procure o J, procure o K. A mesma coisa funciona para os números, tá? Então, a ideia é com que a criança, essas crianças na faixa de dois a três anos de idade, conseguissem identificar letras e números. Esse é o propósito desse jogo, bem simples. Então, ele seguia um padrão na sua versão 1.0. Então, ele tinha os objetos apareciam de maneira aleatória, recompensas visuais quando a criança acertava ou quando a criança errava, músicas, efeitos, né? O que tem de tradicional em jogos e não coletava nenhum tipo de dado. Então, esse jogo foi... Então, ele foi feito seguindo alguns princípios de um visual mais interessante, atrativo para as crianças, seguindo esses princípios básicos para que a criança tivesse atração pelo jogo, né? Dois idiomas, o jogo tinha português e inglês, as perguntas eram feitas nesses dois idiomas. E esse jogo, na versão 1.0, ele foi colocado para um grupo de teste. Então, nós tínhamos umas crianças teste, nosso grupo de teste, e esse jogo foi colocado para que elas pudessem brincar. Então, nós percebemos o quê? Em comparação ao jogo tradicional, né? De maneira física. As crianças começaram a ter interesse, obviamente, até porque essa geração é uma geração touch, né? De crianças. Então, elas começaram a jogar. Nós percebemos que tinham interesse, mas também percebemos que existiam muitas dificuldades, principalmente quando se diferia no tamanho das crianças. Tinha criança que gostava de segurar o celular mais torto, tinha criança que o segurava de um jeito, de outro, uns jogavam no sofá e ficavam tentando mexer. Então, isso, às vezes, a letra aparecia de um jeito que a criança não identificava, por exemplo, o M. Às vezes, a criança confundia um M com um W, e algumas outras letras nesse sentido. Então, foi aplicado nesse grupo. E nós pensamos o seguinte. Agora, que já está funcionando, como é que nós vamos conseguir atender a particularidade de cada uma dessas crianças? Até porque, no jogo, quando as crianças estão nos seus jogos, jogando ali, quando o pai ou mãe coloca um jogo educacional ali para a criança, você não fica do lado o tempo todo. Geralmente, a gente observando o uso. E também, você não tem, para cada criança que está usando esse aplicativo, você não teria um profissional de educação ao lado de cada uma delas. A ideia aqui não é substituir um profissional de educação, obviamente. É só fornecer um auxílio. Então, entramos nessa etapa de coletar todos os dados possíveis. Então, nesse jogo, nós começamos a coletar todos os dados possíveis. Orientação do aparelho, o tempo que o objeto, que a letra ou o número apareciam na tela ou caíam. A música que eu me refiro aqui, que é trilha sonora, tá, gente? A trilha sonora que estava tocando no momento. Então, tinham algumas trilhas sonoras agitadas, lentas, né? A trilha sonora, se a criança acertou ou errou. A coordenada do objeto em relação à tela, o X e o Y. Quando a criança acertou, errou o objeto que estava sendo perguntado. A questão do idioma e outros sensores. Na verdade, a gente coletou dados de tudo o que o celular, o aparelho, o smartphone proporcionava. E tudo o que o jogo proporcionava como dados. Então, coletamos tudo. Em seguida, nós desenvolvemos um método. Aqui está o resumo do tópico desses métodos. Depois, quem tiver interesse em entrar em contato comigo, eu mando que tem em cada uma dessas etapas com detalhes. Mas, o primeiro método, desenvolvimento padrão. Então, a ideia, a gente buscava o jogo educacional de maneira física. Fazíamos uma pesquisa junto com os profissionais de educação para entender qual era o objetivo daquele jogo. Qual é o objetivo? É o letramento? O objetivo é reconhecer forma? O que é? Então, pegávamos essa ideia central para transportar. Então, para isso, a gente usou algumas metodologias para coletar todas essas informações, o que o jogo tinha que ter. E construímos e desenvolver o jogo com base nessas características. Em seguida, entramos na etapa de coleta de dados. Que eu já até mostrei para vocês o que era coletado. Então, o jogo, na etapa de coleta de dados, quando chegou nessa etapa, ele já estava funcionando como deveria numa visão educacional já. Na etapa de coleta de dados, foi feita a estratégia de coleta de dados. E essa coleta era feita a coleta, era feita a transformação de algum dado, se precisasse. Já era feito todo o procedimento, que é um procedimento muito similar ao que nós encontramos na etapa de transformação de dado no KDD, no processo de descoberta de conhecimento. Então, usamos uma metodologia semelhante aqui. Em seguida, isso feito, a gente ia para a construção do modelo e tomada de decisão. A construção do modelo, obviamente, já envolvia os algoritmos de aprendizagem de máquina, as técnicas de descoberta de padrões e a tomada de decisão, que, com os resultados desses algoritmos, tomavam decisão em relação para o jogo se comportar de uma maneira diferente. Para isso, foi feito um processo de integração. Essa integração foi feita com essas duas tecnologias. Usamos o Corona SDK para o desenvolvimento do jogo. Ele usa a linguagem de programação Lua e usamos o Torch para a construção dos algoritmos de descoberta de padrões. Essas tecnologias, gente, poderiam ser feitas com qualquer outra tecnologia, com Unity e com qualquer outra biblioteca que fornecesse meios de construção dos algoritmos de descoberta de padrões. Por que nós utilizamos o Corona SDK? É que nós, no momento de construção desse protótipo, a curva de aprendizagem foi bem interessante, mas a ideia é que, na versão 3.0 dele, a gente usa o Unity com mais alguma outra coisa para complementar. Mas, no momento, ele serviu para a gente para fazer um teste de conceito também. Ele é focado em jogos 2D e ele faz para Android, iOS, TVs e desktop. O foco dele é só essas plataformas. Então, após o processo de integração, foi definido camadas de execução dentro do jogo. Então, essas camadas de execução eram já com o jogo em funcionamento. Então, a primeira camada, a gente chamava de camada padrão ou default, né? A camada padrão, o jogo, quando era iniciado, ele se iniciava com os mesmos conceitos e características que o jogo físico proporcionava, que o jogo educacional físico proporcionava. Ponto. Lembrem que tinha coleta de dados. Então, os dados eram coletados. Então, tem a camada ali de coleta de dados no processo. Esses dados são encaminhados para a fase de construção do modelo e, com esse modelo construído, ele aplica ao jogo. Eu vou mostrar o que ele aplica. Então, basicamente, aquela etapa entrava na etapa de coleta de dados, que você poderia criar gatilhos até quando ele coleta dados, até qual momento, aí você poderia relacionar a taxa de acerto ou outra. depende mais do tipo, da natureza do jogo. No nosso caso, era o acerto. Então, coletava esses dados. Esses dados eram tratados, era feito todo o processo. Por que tratados, gente? Ele era coletado da maneira que a gente queria, mas o algoritmo precisa de alguns ajustes no processo para a sua construção. Então, ele era feito tudo isso naquela etapa que eu mostrei para vocês, que é aquela camada lá de coleta de dados. O algoritmo recebia os dados. O algoritmo que foi utilizado nesse projeto é uma variação de um algoritmo de regras de associação. Ele está mais voltado para o regras de indução, porque os algoritmos de regras de associação, eles são modelos não supervisionados. Então, você não consegue identificar claramente qual que é, indicar qual é a resposta que você quer. E nós precisávamos da resposta. No nosso caso, nós queríamos se a criança acertou ou não a pergunta. Qual era a letra, qual era o número? Então, ele constrói regras. Então, ele gera um conjunto de regras com os padrões. E essas regras são aplicadas ao que nós chamamos no nosso projeto de núcleo de decisão. Que esse núcleo de decisão é uma implementação no jogo, que toma as decisões no jogo após sair da camada padrão. Ou seja, quando não tem nenhum dado coletado, ele passa para, coleta os dados, processa, e em seguida ele fica como se fosse em um loop, depois que sai da etapa padrão, e ele fica como se fosse em um loop, na etapa de coleta de dados, construção do modelo e aplicar o jogo. Então, ele ficava nesse processo, nesse processo, até que atendesse a condição. Essa condição a gente determinava previamente no jogo. Ou seja, quando a criança acertava a questão perguntada, ou nós limitávamos o número de vezes, até para a criança não se estressar. Ou seja, encontre a letra A, e a criança não achasse o A, e você ficasse toda hora tentando fazer com que ela encontrasse o A, ela podia estressar e jogar o celular na parede. Então, tinha um limite de tentativa, depois mudava para outra letra, ou mudava para um número, tentava criar artifícios para a criança não estressar no processo. Então, ficava aqui. Então, o resultado desse algoritmo, ele gera esse tipo de resultado aqui. São regras. Então, isso aqui é o resultado de uma única criança. Cada criança do nosso grupo de teste que jogou no celular, que estava jogando o joguinho, gera um conjunto de regras específicas. Esse conjunto de regras só corresponde a ela. Então, aqui é um conjunto de regras, que, inclusive, é do meu filho, essa aqui. É o conjunto de regras que gerou quando ele jogou no teste. E essas regras são do tipo de X e implica em Y. Onde? O X é um antecedente e o Y é o consequente. Ou seja, nós temos algumas regras aqui. Eu vou separar para facilitar a leitura. Mas, basicamente, é o seguinte. Se o tempo for médio, o tempo é o tempo, nesse caso aqui é o parâmetro das letras aparecendo na tela, se o tempo for médio, então, o acerto era assim. A chance do acerto da criança era alto quando o tempo que aparecia era igual a médio. Para ter outro acerto também, apareceu uma outra regra. Então, se a música, ou seja, se a trilha sonora era diferente de agitada, e o tempo diferente de lento, então, a chance de acerto também era alta, no caso, para essa criança. Então, dessa forma, você sabia quando a criança tinha mais chance de acertar naquele momento que ela estava jogando. Eu vou explicar para vocês. E o caso aqui, quando não tivemos acerto, no caso, quando essa criança não teve acerto nesse momento que ela estava jogando, quando as coordenadas caíam no quadrante 1 e quadrante 4. O quadrante que a gente define aqui era uma divisão que era feita na tela do celular ou do tablet, onde determinávamos que ali era um quadrante 1, um quadrante 2, para a gente saber onde as letras teriam que aparecer para incentivar o acerto pelas crianças. Então, assim, apresentando de uma outra forma, basicamente é o seguinte, se vocês observarem, essas duas regras, elas meio que se complementam. Dentro do estudo de mineração de dados e do algoritmo de associação, dos algoritmos de associação, nós chamamos isso de cobertura de regras. Ou seja, aquela informação já estava ali, só que essa informação aqui é mais completa e ela pode cobrir essa regra. Então, basicamente, vocês veem que a questão da trilha sonora, quando a música é diferente de agitado, ou seja, quando a trilha sonora é mais lenta um pouco e o tempo diferente de lento, o tempo que os objetos aparecem na tela é diferente de lento, essa criança tinha uma chance de acerto com base na pergunta que era feita para ela naquele momento. Então, essas regras também estão relacionadas a cada uma das letras que é perguntada. Não sei se vocês notaram isso. Então, porque é feita uma pergunta, a criança tenta acertar. Por exemplo, encontre a letra B. Então, a criança tentava encontrar a letra B. Então, nessa pergunta eram geradas as regras que determinavam como é que ela via, como é que ela enxergava aquela questão para tentar encontrar a letra B. E, basicamente, essas regras iam, entravam naquele motor de decisão que tomava a decisão do jogo. Então, lembre-se que isso não está mais no método padrão de funcionamento do jogo. Já está com base na regra. Então, as perguntas, a letra aparecendo, o posicionamento, depois que as regras são geradas, o motor de decisão do jogo, nesse caso, ele já vai decidir tudo com base nas regras. A questão dos quadrantes era dividido mais ou menos dessa natureza aqui. Nós determinávamos os quadrantes. se o celular ficasse em portrait ou landscape, agora confundir, aí você conseguiria controlar onde que essa letra ou número aparecia para aquela criança tentar acertar. Outros artifícios que foram utilizados também é que a gente conseguia personalizar várias coisas no jogo com base nas regras. Então, com isso, o jogo entrou na versão 2.0. Vocês lembram que a versão 1.0 tinha algumas diferenças. Então, a versão 2.0, nós geramos uma experiência personalizada. Ele coletava todos os dados possíveis, tanto do dispositivo quanto do que o jogo proporcionava. Ele seguia um modelo tradicional, mais as técnicas de mineração de dados e machine learning. E continuou lá com músicas e efeitos, recompensas personalizadas quando a criança acerta. Porque, se uma criança tinha uma dificuldade, por exemplo, de acertar determinada letra, a gente poderia recompensar, ou seja, colocar mais efeitos, mais músicas, quando ela tentou acertar duas vezes, acertar uma determinada letra, não conseguiu. Na terceira, ela conseguiu, jogava mais efeitos, mais coisas, com que a criança ficasse mais estimulada a tentar sempre acertar. Essa versão 2.0 foi também aplicada a um grupo de testes também. Ao mesmo grupo de testes do primeiro modelo, do primeiro aplicativo. E esse grupo de testes foi bastante interessante. Nós colocamos o jogo no mesmo módulo para todas as crianças com faixa de 2 a 3 anos de idade, conforme eu já tinha falado aqui para vocês. Aí nós começamos a observar o jogo, elas jogando. A diferença agora é que elas estavam no mesmo módulo, só que agora com umas condições bem personalizadas. Então, para cada criança, o jogo tinha um comportamento diferente a partir do momento que saía do método padrão. Isso foi bastante interessante de se observar. Mas, assim, gente, nem tudo são flores. Nós tivemos muitas dificuldades no processo de integração, muitos erros em todas as etapas, e muitos deles relacionados a desempenho. Principalmente quando a criança errava muito e a gente não tinha um controle adequado de controlar os acertos. Então, quando ela errava muito, mais objetos eram criados em tela, consequentemente, o número de regras gerado era maior e o algoritmo demorava mais tempo para processar. Com isso, o motor de decisão demorava mais para ter uma resposta e o jogo parava de funcionar. Em muitos casos, o celular até travava todo, geral. Então, em smartphones com menos de 3 GB de memória RAM, nós não conseguimos ter um sucesso adequado da maneira original que a gente vinha pensando no jogo. Então, nós pensamos, 3 GB de memória RAM ainda é muita coisa para muita gente. Então, nós tentamos otimizar. Então, como nós otimizamos? Otimizamos limitando o quantitativo de regras que era gerado para cada uma das crianças e otimizando todos os componentes do jogo que isso geralmente é um padrão para quem desenvolve jogos. A gente tem que otimizar tudo, né? Então, a gente trabalhando com ferramentas para otimizar isso, fizemos esse processo. E outra dificuldade que nós encontramos foi que no primeiro momento nós pensamos em usar o jogo da seguinte maneira, coletava os dados, mandava para a nuvem, a nuvem processava, devolvia as regras, o motor de decisão pegava isso e ajustava o jogo. Na teoria, perfeito, resolveria nosso problema de desempenho, mas tem o tempo da demora, tem a questão que a rede da criança quando a criança estiver jogando pode cair, ela pode não ter internet, enfim, vários fatores que vocês conhecem muitos deles. Então, não deu certo essa parte. Aí nós tentamos o seguinte, vamos criar um perfil legal para as crianças usar algoritmos para situações diferentes. Aí tentamos usar mais de um algoritmo, por isso que eu coloquei ali A, B, C. Não conseguimos, porque estourava nossa questão do desempenho também. Por que a gente tentou usar mais de um algoritmo? Eu não sei basicamente o quanto vocês conhecem dessa questão, mas dependendo da composição dos dados, aí você aplica, por exemplo, uma correlação de Pearson da estatística, os dados podem se comportar linearmente, não linearmente, ou no neutro ali, no processo. Dependendo como os dados estiverem, você adota um algoritmo que tem uma estratégia melhor, que ele funcione mais rápido, que te dê um retorno mais adequado. Só que nós não conseguimos fazer dessa forma. Então, reduzimos o quantitativo de regras estabelecido por cada criança e ficamos só com um algoritmo que foi esse algoritmo que é uma variação de um algoritmo de associação que, se vocês quiserem até saber como ele funciona, podem procurar por regras de indução. É um algoritmo bastante interessante, ele. Só que, ele é interessante, só que o cálculo que ele faz é muito pesado. ele demora muito para calcular, só que em dados reduzidos, ele é rápido. Então, no nosso caso, não sei se vocês já chegaram a uma conclusão, mas nós não conseguimos fazer uma coleta de dados de diferentes perfis. Nós não conseguimos fazer um perfil geral para todas as crianças. Primeiro, porque isso é uma ideia de jirico, porque as crianças, mesmo em uma faixa de idade parecida, elas têm um perfil totalmente diferente, uma maturidade diferente, porque tem todo um contexto que envolve e nós não queríamos entrar nesse mérito, porque isso envolve questões de psicologia, questões de educação voltada para a criança. E eu falei, não, não é esse o propósito. E não conseguimos fazer essa coleta, não por questões de desempenho, porque os smartphones hoje conseguem armazenar isso tranquilamente. Então, nós seguimos a seguinte estratégia para resolver esses tipos de problema. toda vez que o algoritmo, que a criança termina de jogar, fecha o jogo, tudo é apagado, literalmente apagado, e quando ela abre o jogo, entra naquela fase padrão, entra naquelas outras etapas, coleta de dados e começa a gerar regras daquilo. Porque se vocês pesquisarem também, vocês vão notar que as regras de associação, elas são sensíveis a novas entradas. Ou seja, quando uma criança está aqui jogando e o pai pega o smartphone e fala, deixa eu brincar um pouquinho aqui também. E brinca, já gerou regras baseadas no meu perfil, não no perfil da criança. E isso atrapalha todo o modelo. Um exemplo, nossos serviços de sistema de recomendação, se você está lá com o seu perfil perfeito, por exemplo, no Netflix, e fala assim, ah, eu vou deixar que meu filho abriu o desenho dele. Acabou, meu amigo. Até o Netflix calcular tudo de novo e entender que você não é uma criança, você vai ficar recebendo desenhos animados lá nas suas recomendações até você ficar estressado. Então, adotamos um modelo mais reduzido nesse sentido de apagar tudo e recomeçar. Algumas ferramentas que nós utilizamos. Gente, algumas ferramentas dessas que eu acho que quem mexe com jogos ou alguma coisa de tipo deve até conhecer. Para quem é leigo em design como minha pessoa, foram uma maravilha para mim. Eu usei o Texture Park, o Sprite Illuminator, o Physic Editor, o Choybox e o Tilead para fazer as fases, para recortar os sprites, fazer a otimização deles para consumir menos memória do dispositivo. Existem vários softwares. Por que que eu adotei esses? Exceto o Choybox que ele é um software, eu não sei se ele é free ou se ele é open source, eu não me recordo agora, mas ele é um projeto fantástico e salvou a vida já de muita gente com certeza para recortar sprites quem não entende nada de design como eu. Então, eu sou até doador de recursos para esse projeto. Esses outros aqui, por que que eu adotei eles? Porque eu apresentei os projetos formalmente para eles via e-mail e eles são pagos e eu apresentei o projeto e a empresa respondeu falando gostamos da ideia do projeto está aqui a licença para você se divirta. Então, eu usei. Então, para a parte do visual esse e para a construção de redundâncias no modelo que a gente implementou usei o Python criamos o modelo de testes em Python também usando os pacotes de data size do Python depois o mesmo modelo foi criado no RapidMiner o mesmo modelo também foi feito no R só para a gente ter certeza que a gente estava indo no caminho correto então a gente tentou algumas implementações diferentes e em seguida usamos o Torch para implementar com o Lua para integrar com o Corona SDK pronto foi feito sempre dessa maneira alguns potenciais que a gente observa para esse projeto é que ele pode ser utilizado para identificar várias necessidades que a criança pode ter a criança pode ter uma dificuldade motora a criança pode ter uma dificuldade coloquei até aqui visual esse é um teste muito simples por exemplo de daltonismo que a gente pode aplicar para a criança tentar entender por exemplo eu pensei que meu filho era daltônico pai de primeira viagem eu pensava que meu filho era daltônico porque ele não conseguia identificar algumas cores eu fiz esse teste com ele e ele respondeu beleza então é só preguiça mesmo de tentar acertar as coisas brincadeiras à parte então vemos uma possibilidade grande também em relação de ajustes de interface para crianças nós encontramos muitos jogos que não está nem aí para como a criança usa a interface deixa a criança que sai clicando igual um doido e bagunça tudo a criança se estressa porque não conseguiu jogar enfim a gente tem vários exemplos de jogos assim tem outra pesquisa que eu não trouxe para vocês que vocês poderiam ver depois que vários aplicativos pagos e gratuitos que apresentaram essa dificuldade Henry Ford fala assim pensar é o trabalho mais difícil que existe talvez por isso tão pouco se dediquem a ele então nós temos meios temos tecnologias e diversas ferramentas pagas ou open source ou free que nós podemos utilizar para integrar diferentes tecnologias e melhorar algumas soluções de produto eu acredito muito que pessoas que frequentam eventos como a campus podem realizar e fazer parte desse processo de mudança esse aqui foi um projeto que eu iniciei basicamente como uma brincadeira porque eu estressei muito com o meu filho que tinha uns jogos porque era lá que ele ficava brincando e ele mais ficava estressado que aprendendo alguma coisa e eu iniciei esse projeto não é um projeto comercial depois vocês podem me mandar e-mails que eu mando o projeto para vocês mando código fonte explico como é que foi feito tudo é bem simples de rodar ele e é isso eu agradeço muito a presença de vocês tem aqui meus contatos e muito obrigado se alguém tiver perguntas muito obrigado tem pergunta oi consigo agora eu não ouvi não Diego valeu parabéns parabéns trabalho incrível eu conheço sua rota acadêmica você é um cara foi meu professor tenho muito orgulho disso eu queria saber se você publicou isso daí de certa forma no meio acadêmico se você produziu um artigo sobre isso não se eu tenho acesso a esses dados de alguma forma em algum lugar é o que acontece esse projeto uma parte do uma parte do algoritmo ele está ele está principalmente de cobertura de regra por exemplo os algoritmos de regras eles geram muitas regras e por isso eles precisam ser reduzidos senão você tem que limitar então para o projeto ter bastante eficiência e conseguir ser comercial digamos assim é preciso usar um algoritmo de propriedade privada proprietário esse algoritmo de privado não perdão proprietário porque a dona dele também é a Universidade Federal de Tocantins que esse algoritmo de redução de regras não é somente de minha autoria também tem a participação do meu orientador do mestrado então a gente não publicou na AIDA ainda porque nós estamos aguardando o sair o registro o registro desse algoritmo então assim que sair o registro dele desse algoritmo ele vai ser divulgado inclusive quando quem tiver interesse me mandar e-mail para poder baixar o material o pessoal que aguarda é um pouquinho que ele já está em fase de sair assim que sair pode qual que é a diferença com esse algoritmo você consegue ter um processamento mais eficiente rápido com e quantidade regras mais eficientes com quantitativo menor mas você pode usar ele da maneira tradicional e limitar o quantitativo de regras vai funcionar também só mudar a eficiência no caso nenhuma perguntas então valeu tem uma ali boa noite eu vi que naquela hora que você falou da criação de perfil das crianças que não deu certo e tudo mais você acha que ficaria viável você por exemplo não criar um perfil relacionado a criança mas se você tivesse criado por exemplo na hora que a criança entra no celular o jogo detecta a memória do celular e ele rodar um algoritmo mais leve mais simples que pesasse menos na hora do jogo rodasse o celular fosse com capacidade menor ou ele rodar na normalidade entendi a questão é que você não sabe quantas regras vão ser geradas porque depende de cada uma das crianças as regras elas vão sendo geradas os padrões vão sendo identificados conforme o jogo então uma criança pode gerar 300 regras outra pode gerar 10 então ou você filtra isso limita pega 10 mas de todos os dados que são coletados de todos os parâmetros uma criança pode ter problema com o áudio o idioma no caso que foi em inglês e português as perguntas então ela pode ter dificuldade sendo identificada ao idioma outra poderia ser a letra em si então inclusive vários artifícios que foi usado para a criança encontrar a letra é aumentar aquele objeto em específico que ela está errando mais mas tudo com base nas regras obrigado professor eu cheguei um pouco atrasado mas qual foi a linguagem que tu usou para Lua foi usado Corona SDK com Lua e o Tosh na versão dele em Lua também simplesmente por uma questão de que nós precisávamos de uma velocidade no processo mas a ideia é que ele a versão 3.0 dele que vai sair mais completa e disponibilizada que ele saia provavelmente com um unit por ser mais completo bem mais tá gente valeu cerrou o tempo obrigadão obrigado obrigado